Fala pessoal, mais um vídeo aqui, hoje vou tirar a dúvida aqui, fazer um vídeo da dúvida do Francisco Clayton, ele que deixou nos comentários aqui, conforme vocês estão vendo, sobre o triângulo nas costas, ele fala para mim passar uma posição de triângulo nas costas. O triângulo nas costas, ele não especificou de que forma é, pode ser de duas formas, é o triângulo de finalização, finalizar com o triângulo nas costas ou fechar o triângulo na cintura, para dominar o adversário, ao invés de pôr os ganchos, você fecha o triângulo na cintura. Então eu vou mostrar como ele não especificou, vou colocar como eu faço essas duas técnicas. Lembrando aí pessoal, se você tem alguma dúvida de alguma posição, ou alguma dúvida de conteúdo no canal, sempre deixe nos comentários que eu tento dar esse feedback com os assinantes, com o pessoal que está no meu canal, assistindo, para fazer novos vídeos. Então para ter mais conteúdo para vocês, deixe aí nos comentários. Vou colocar aqui a posição com o Bernardo. Então, vou começar com o triângulo na cintura, nas costas, depois eu vou fazer um triângulo de finalização. O triângulo na cintura e nas costas, antes de eu fazer a posição, é esse triângulo aqui. E a dificuldade que o pessoal tem mais, de fazer esse triângulo, é de não acabar levando aquela chave de pé. Leva a chave de pé, coloca o pé para cima da perna, e ele joga o padeu para frente, aonde começa a dar essa chave de pé aqui. Tem gente que faz bem isso aí. Então, o primeiro detalhe, para não levar essa chave de pé, sempre eu fecho o triângulo, o triângulo está para o lado de cima, para o lado que está livre. Eu nunca fecho o triângulo, deixa eu fechar o triângulo aqui. Eu nunca fecho o triângulo para o lado do tatame. Deixa eu virar para o outro lado, para o lado do tatame. Por quê? Para o lado do tatame, ele vai ter muito mais pressão para prender a minha perna, prender a minha perna. Ele usa o tatame, ele tem um apoio no tatame, para jogar esse quadril para frente e me finalizar aqui no pé. Esse é o primeiro detalhe. Sempre o triângulo, eu jogo para cima. Outro detalhe, se eu não tenho alongamento, ou a flexibilidade, meu pé não chega, igual a pessoa de baixo, às vezes tem a cintura larga, meu pé não, minha perna não fecha nela. Para fechar na canela, eu não fecho esse triângulo. Eu não vou fechar esse triângulo na ponta do pé. Porque se eu fecho esse triângulo na ponta do pé, facilita dele dar alavanca no meu pé e eu ser finalizado. Sempre quando eu fecho esse triângulo, eu fecho primeiro na canela. Eu não vou buscar a ponta do meu pé para fechar. Eu fecho primeiro na canela. Está vendo aqui na canela? Minha parte de trás não está no pé. Minha panturrilha está na canela. Depois que eu vou levando, olha meu pé. Meu pé não tem como fazer uma alavanca. Mesmo se ele jogar o quadril para cima, prende meu pé. Outra perna. Ele começa a jogar o quadril para cima, meu pé não está nada aqui, porque está na canela. Olha a diferença agora, se eu estivesse fechando aqui no meu pé. Vai lá, joga o quadril para cima. Olha a alavanca no pé aqui. Eu estou dando uma alavanca no meu pé. Então, se eu estou, que normalmente eu estou aqui, faz de conta que o Bernardo puxou minha perna e jogou para cá. Não, de baixo. Puxou minha perna e jogou minha perna para cá. Jogou. Para começar a defender, não sei. Ele quer defender, ele fez isso, às vezes para não levar o ponto, porque o triângulo não é ponto, né? Para mim não pôr. Se eu pôr o gancho aqui por cima, não é ponto. Eu tenho que estar com os dois ganchos aqui corretos, senta a perna dele para ser o ponto. Tem cara que joga para cá a perna. Para mim, para a gente campeonato, para não ser ponto. O que acontece? Eu estou aqui na hora de fechar. Eu não vou buscar de uma vez. Eu faço o quê? Eu faço como se fosse cruzar a perna, como se fosse cruzar, depois eu trago ela para fora. Pum. Prendi na canela. Se eu conseguir fazer esse gancho aqui esticado, melhor ainda. Mas muitas vezes é difícil. Eu deixo o gancho só para fora. E agora, uma coisa que eu tento fazer na luta quando eu faço isso, eu começo a atacar o pescoço dele, atacar o pescoço, para ele pensar no gancho, ele está pensando em dar essa chave de pé e defender o pescoço. Então, eu coloquei duas coisas para ele pensar. Defender o pescoço e defender meu pé. Então, ele começa a defender aqui e começa a querer fazer a chave de pé lá. Daí é a hora que eu uso para virar ele de barriga para baixo. Pum. Virei ele de barriga para baixo. É só espanar o frango e começar a torrar a base aqui. Difícil do cara virar. Tenta virar ele. Tenta virar. Eu boto pressão nele aqui e a hora é para começar a atacar o pescoço dele para finalizar. Então, essa é como eu faço o triângulo na cintura das costas. Agora, o triângulo finalização. O triângulo finalização, quando eu estou com o cinti-belt, eu gosto de segurar o cunho, segurando o cunho dele aqui. Eu faço normalmente o triângulo, não como está desse lado, quando eu caio do outro lado. Do outro lado. Porque o cara começa a defender esse estrangulamento. Ele não deixa a mão entrar, começa a segurar a minha mão. Segura essa mão. Começa a segurar a minha mão, então eu vou lá, pum, segura a mão dele. Primeiro passo. Eu dou uma saídinha de quadril e vou colocar o meu calcanhar nesse espaço do antebraço dele. Meu calcanhar vai entrar aqui. Então, eu estou aqui, eu dou uma saídinha de quadril, eu não passo a perna. Eu coloco o meu calcanhar no braço dele. Está vendo? Meu calcanhar onde está? Meu calcanhar na dobra do braço, do cotovelo. Por quê? Porque aqui eu consigo, minha perna fica a perna da força da perna com o braço. Eu consigo esticar o braço dele. Então, volta lá. Quando eu coloquei o calcanhar aqui, eu consigo esticar o braço dele. estiquei o braço dele. Eu não vou para o triângulo daqui, eu começo a virar ele para o outro lado. Eu começo a usar o meu adutor aqui para virar ele para o outro lado. Comecei a virar para o outro lado, agora eu estou na posição do triângulo das costas. Para começar a fazer o triângulo das costas. E atacar a finalização, braço, pescoço, vai depender como eu vou finalizar ele. Então, eu estou segurando o punho dele, senti belo, estou segurando o punho, porque ele começou a defender o pescoço, aquela luta, briga de mão. Segurei o punho, pé no chão, dou uma saída de quadril. Normalmente, vai estar igual o Bernardo está mesmo aqui. Está querendo segurar essa mão, porque ele quer se livrar dessa mão, ele quer começar a fazer a ponte para trás, para defender alguma coisa aqui. Normalmente, vai estar do jeito que o Bernardo está fazendo aqui comigo. Eu dou uma saída de quadril para ter ângulo, para colocar o meu calcanhar na dobra do braço dele. Tipo uma esporada, eu dou uma esporada aqui. Pum, esporada. Agora, eu consigo esticar o braço dele, eu começo a esticar o braço dele. estiquei, eu não fecho, eu viro ele para o outro lado. Viro ele para o outro lado, agora já está na posição do triângulo. Vou fechar esse triângulo e finalizar. Pus. Então aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tento mostrar aqui, dentro da pergunta de vocês, dentro da ideia de que vocês perguntaram, o máximo de detalhes possíveis, porque a posição a gente vê muito, mas acho importante estar mostrando esses detalhes que fazem a diferença para funcionar ou não na hora da luta. Gostos? Até o próximo vídeo.